Feliz quem tem no Senhor e segue os seus caminhos. Caminhamos para a felicidade quando decidimos deixar que Deus nos conduza. A nossa opção pelo Senhor tem como consequência a felicidade nesta vida, e depois por toda a eternidade. Colhemos os frutos das nossas escolhas. Se nos direcionarmos para o bem, de acordo com a vontade de Deus, seremos abençoados todos os dias de nossa vida. Mas se escolhermos de maneira inconsequente os caminhos a trilhar, os frutos serão amargos. Diante do ser humano está a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a andar nos caminhos do Senhor. Vem Espírito Santo, Jesus, eu confio em vós.